Lá vem a Vila mais famosa! Segura que eu quero ver! A Vila, Vila Maria! Biba, biba! Ai, que lindo, que lindo! Pegue carona nessa fantasia É festa pro seu coração Nesta avenida sou Vila Maria Transportando emoção Pegue carona nessa fantasia É festa pro seu coração Nesta avenida sou Vila Maria Transportando emoção Em caravelas O francês aqui chegou E sob os olhos da missão Nosso destino se traçou O índio que insistiu a opressão O negro O negro O zumbinho foi solução Levaram a nossa riqueza Cantando a torniça em nosso chão Uma nova era Descobor No auxílio da navegação Escravos e anúncios Conselhantes Os padeirantes Os padeirantes Estão para o sertão Brilharam a nossa riqueza Brilharam a nossa riqueza Com o céu de encantos naturais Brilharam a nossa riqueza Carreiro 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 O ouro negro Trouxe a inovação Fumaça Agora É a revolução A imigração A luz da liberdade Clareou 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 Reluziu a polição Atropelando as adversidades Eis que surge o caminhão Cortando estradas Pra não deixar parar essa nação Mas a mão que incentivou Hoje explora Sem compaixão Parabéns É ser sempre o de grandeza Distribuindo a chiqueza Nesse meu país O amanhã E a mudança da tecnologia Tal qual é feito de magia Na velocidade da luz Sinais de um novo tempo Que cegou Pegue carona Nessa fantasia É festa Pro seu coração Essa bebida Sou Vila Maria Transportando Emoção Pegue carona Nessa fantasia É festa Pro seu coração Essa bebida Sou Vila Maria Transportando Emoção Em cara A vela O francês Aqui chegou E sobre os sonhos Tanto são Nossos destinos Se traçou O índio Existe Uma opressão O negro Subiu Foi solução Preparam A nossa riqueza Cantando a fobiça Em nosso chão Uma nova era Descordou Eu sempre Amarelo O silva A navegação Eu sempre Amarelo A força do animal O homem Alcançou Seu ideal Carreiro 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 O ouro Negros A inovação Fumaça No ar Pela revolução A imigração Carreiro Carreiro O ouro Negros A inovação Fumaça No ar Pela revolução Carreiro Obrigado.